Eu gostaria de falar com o Sr. Buchanan, por favor. O Sr. Buchanan não está. Alô, eu... Alô? 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 Por favor, não me machuque! Alô, Sr. Alô? David, por favor. Edgar enlouqueceu e quer destruir a usina. Aqui é Sue Johnson falando diretamente da usina de força de Três Lobos, que poderá ser destruída por Edgar Tucker, o qual tem nas mãos a energia elétrica de toda a cidade. Aí vem um carro da polícia. Talvez traga o amigo dele, David Benton. Vamos tentar descobrir. Não, não, ele não pode falar agora. Não, não, por favor. Agora não, moço. Vamos embora. Sr. Benton, Sr. Benton, pode nos dizer? Vocês viram o Sr. David Benton? Que vai tentar convencer o Sr. Edgar Tucker a desistir do que está fazendo. Espere um pouco. Há um amigo seu aqui, David Benton. Por favor, fale com ele. Diga alguma coisa. Edgar. Edgar, escute aqui. Edgar, por favor, ouça-me. É o David. Eu não tenho nenhum amigo chamado David. É esse, doutor. Podemos ir. Para mim, é fácil. Ele não atenderia você. Tem que ser o David. Não creio que ele vai me atender. É a nossa única chance. Você não entende? Eu não vou conseguir. Eu sou repórter. Não pode impedir desta vez. Toda a imprensa está lá dentro. Continuamos aqui na usina de energia elétrica de Três Lobos, onde o funcionário Edgar Tucker vem controlando a referida usina há várias horas. Já temos vários setores sem energia. Nenhuma novidade por enquanto, além do fato que o amigo de Edgar Tucker, David Benton, foi trazido pela polícia para tentar convencer Tucker a sair da usina. A equipe da SWAT está aqui, mas a polícia acha que tem a situação sob controle. Assim que tivermos qualquer novidade, informaremos imediatamente a vocês. Mas não temos muita certeza do que está acontecendo lá dentro. Ouça, David. Estou lhe dizendo. Não conseguiremos energia elétrica de outros inos em menos de 12 horas. Se houver falta de energia, vamos ter roubos, tumultos, hospitais sem energia. Haverá pânico por toda a cidade. O senhor não sabe o que está pedindo. Senhor, isso é perda de tempo. Temos que entrar lá. Está bem. Vamos indo. Por favor, não me machuque. Esperem. Eu vou tentar. Lembre-se, se conseguir chegar à chave mestra, poderá ventilar as turbinas e desligá-las. É 6X11. Procure uma luz piscando. Tem que desligar aquela luz. Sei. Aquilo que disseram sobre o Edgar na televisão, é verdade mesmo que ele está doente, hein? É, problema de coração. Por isso estão aposentando. Entrem agora. Mas tenha cuidado. Ei, esperem. 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 Diga, qual é o nome do homem que entrou aí? Quem é você? O que é ele? É um repórter e está querendo falar com o senhor. Esqueça isso. Vejam. Está sobrecarregando. Benton vai picar assado no duto. A temperatura está muito alta. Benton não vai conseguir. É um repórter e está querendo falar com o senhor. A temperatura está muito alta. É um irmão. É um irmão. É um irmão. É um irmão. O que é isso? 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 O que é isso?